A Casa Museu Teixeira Lopes foi o local escolhido para acolher, a 29 de Abril, a cerimónia de apresentação do terceiro livro de Margarida Santos. Luz íntima é um livro de poesia que reúne textos escritos pela autora ao longo de diversas fases da sua vida. Tal como o título diz, luz íntima aborda intimidades, não é? A vida íntima de uma mulher em diferentes fases da sua vida. Para Margarida Santos, quem ler este livro poderá ficar a conhecer o lado menos visível da mulher. Primeiro deve lê-lo para saber como é que se pode escrever quando se tem 19, 20, 30 anos, que é aquilo que corresponde ao primeiro capítulo do livro, luz íntima. Eu devia tê-lo publicado aos 30 anos. E segundo, também deve saber que o facto de eu ter colocado mais dois capítulos dos meus anos 30, 40 e 50 em outras luzes, que eram publicações dispersas e retiradas de outros livros, também teve a coragem de, aos 60 anos, publicar um único poema denominado Luz e Liberdade. Ou seja, este é um livro de vida. Ou seja, vê-se também uma evolução da própria Margarida ao longo do livro. Exatamente, exatamente. Sou eu. Eu inteira. Jorge Castelo Branco, editor do livro, confessou a surpresa quando soube que, para além de escultora, Margarida também tinha obra escrita publicada. Bom, este livro começou por ser para mim uma surpresa. Eu conhecia a Margarida Santos na fundação de Eunice Pinheiro em Águeda. E conhecia na condição de escultora. Desconhecia, como ela disse na apresentação, que ela tinha obra publicada literariamente. Entretanto, este livro foi-me oferecido, o Fragmentos de uma Biografia Ruída, que tinha saído no ano anterior. E ela falou-me do conjunto de textos, textos poéticos que tinha guardado e que, desde os seus 20 e poucos anos, gostava de os ver publicados. Eu, pelo que pude ver desta biografia ruída, sabia que algo de especial viria. E, infelizmente, empenhei-me no processo, muito com o apoio também do Miguel Verduque, da fundação de Eunice Pinheiro. E nasceu hoje este livro, Luz Íntima, que eu acho que são três partes da vida de uma mulher condensadas num volume só. O presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, fez questão de estar presente na apresentação, não só por ser amigo pessoal da autora, mas também por considerar o livro um marco importante na cultura gaiense. Sim, há uma dimensão pessoal, somos amigos e somos amigos da longa data, e há um respeito mútuo e uma admiração mútua, mas há, sobretudo, do ponto de vista institucional, e é nessa condição que estou, um reconhecimento da parte do município, de que a Margarida Santos, a escultora Margarida Santos, é um baluarte das artes e da cultura, e portanto, podendo, estaria sempre com muito gosto, reconhecendo-lhe esses méritos, mas também dando-lhe um impulso para que continue a trabalhar. A apresentação do livro contou com vários momentos musicais e declamação de poemas que podem ser encontrados em Luz Íntima. O livro estará disponível em várias lojas FNAC, livrarias do Grupo Leia e Europa América. E, por fim, todos os filmos, Obrigado.